Música Essa bandeira é pra menina carinhosa Que dá beijinho quando a gente sai lá fora Essa bandeira é pra menina carinhosa Que faz linguinho quando a gente vai embora Essa bandeira é pra menina carinhosa Que dá beijinho quando a gente sai lá fora Essa bandeira é pra menina carinhosa Que faz linguinho quando a gente vai embora Essa bandeira é pras meninas dançar, é pra sarandear e requebrar assim Vai mexendo pra lá e mexendo pra cá, nesse baluço revolando sem parar Essa bandeira é pra meninas dançar, é pra sarandear e requebrar assim Vai mexendo pra lá e mexendo pra cá, nesse baluço revolando sem parar E mexe, que mexe, que bole, que bole, que mexe, que bole, que mexe, que bole, que mexe, que mexe, que bole, que mexe, que mexe, que bole, que mexe, que mexe Quero ver regolar Quero ver regolar Bola menina carinhosa E agora vamos todo mundo no mexe, mexe, mole, que mole Que mexe, que mexe, que mole, que mole Quero ver regolar Vamos só no sapatinho Mais um ali no sapatinho Mais um ali no sapatinho Que sucesso